Música 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 Se és a ovula do meu coração Se és a ovula do meu coração Eis a dor do meu, 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 meu coração Música Tu achas mais música do P-Drive? Tu achas mais música do P-Drive? Não Tu achas mais música do P-Drive? Tu achas mais música do P-Drive? Tu achas mais música do P-Drive? Tanto quanto a sorte que estava aqui hoje Cabo T-Rex? Eu só pensei no prazer Quando depois Fiquei que era tarde demais Pra tentar fingir de você Eu me ouvi Não consegui disfarçar O impossível Acontecer Mas se o meu destino Te trouxe Meu caminho Ai meu Deus Quem sou eu? Pra evitar Hoje eu quero ser teu homem Te dar Até que eu sou o teu nome Apagar De vez no teu passado Escrever O futuro No teu lado Eu sei de filhos Um pedido Que vêm Então Viver Comigo Eu juro Que o melhor Que eu posso te dar E pra sempre te amar E pra sempre te amar Lá passa em alça A rua Eu que voltei Pra me impedir De constar No primeiro beijo Eu me perdi Naquele exato Eu me perdi Eu te dar E naquele exato Eu te uso E naquele exato Eu te amo Me perdi Eu te amo De onde eu quero ser teu homem Te dar De onde eu quero ser teu homem Te dar Há Garde o teu passado, escrever o futuro do teu lado, assim temos um pedido viver e não viver comigo, eu juro que o melhor que eu posso te dar é assim